Compartilhe o seu conhecimento, esta é uma maneira de alcançar a imortabilidade, seja gentil com a terra. Uma vez por ano vá a algum lugar que você nunca esteve antes. Quando estirei longe, sem perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando de tarde por mim. Chama-me, chama e vou embora. Julgue o seu sucesso por aquilo de que você teve de abrir mão para consegui-lo. Entregue-se total e irrestritamente ao amor e à vida. Não importa se você já arriscou muito e perdeu muito. Não importa os erros, não importa o fracasso. O que importa é você ter ido adiante, crescido com o resultado dessas experiências. A vida cheia de erros é muito mais rica do que a vida que nunca se arriscou nem se posicionou em relação a nada. Muitos de nós não nos sentimos confortáveis. Em aceitar o fato de que criamos aquilo que somos, porque isso implica responsabilidade. Parece não haver desafio mais difícil do que aceitar a responsabilidade pessoal, não somente pelo que somos, mas também pelo que podemos ser. Muitos de nós não nos sentimos confortáveis. A felicidade não é um destino, é a atitude a qual você decide fazer a viagem. Um amigo é uma pessoa com quem eu posso ser sincero. Na frente dele eu posso pensar em voz alta. Na frente dele eu posso pensar em voz alta.